Mãe, na lenda, na escama, noita O raiarão e morando as vozes Conjeitando o sol Todas as cidades já estão em chama Posso vir dar tudo o que eu desejo agora Pesada ainda sobra o mar, já sei A tarde, o vento e o mar Mãe, na lenda, na escama, noita Queria sempre assim Sombras prontas na calçada Bairro do povo, servia as regras e limões E o futebol brigando do rosto E logo ali, deitado a botar-me na grama Deu seu jato, mas você é o povo Pesadas, as flores, filhas e sol Todas as cidades já estão em chama Consumidas por um desejo corais Pesada ainda sobra o mar, já sei E o futebol brigando do rosto E o futebol brigando do rosto Ainda sobra o mar, já sei Queria sempre assim Pesada ainda sobra o mar, já sei 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 E folhas, bailando no ar Pesada ainda sobra o mar, já sei Pesada ainda sobra o mar, já sei Pesada ainda sobra o mar, já sei A tarde, o vento e o mar Então vai.